Ele vai puxar a responsa, mas não deu, e o Luzi dá uma bala pra cima do Catito, e o time daí ganha, e o Luzi leva a melhor pra cima do Sky, e o Luzi mata o Gonzalez, fica 3x2 pro time daí, fazendo um ótimo TR, e o Luzi ali, tá tentando pegar um na parte do Luzi, bala pra cima do Sky, e o Luzi mata o Gonzalez, e o Tecnoteca é ali, isso que é o Luzi. E o Luzi, vai lá pra cima do Luzi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.